Tenho interesse em saber quanto custa morar nos Estados Unidos? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto custa morar aqui nos Estados Unidos. Como eu sei que você pode não assistir esse vídeo até o final, já deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Então é isso, se você pensa em morar aqui ou se você já mora aqui, então vamos lá saber se você tá gastando pouco, se você tá gastando muito. Ou se eu tô gastando pouco, se eu tô gastando muito, então vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que você vai precisar pra morar aqui nos Estados Unidos é um teto pra morar. Então esse gasto é um pouco relativo, óbvio, porque vai depender se você vai morar numa casa, se você vai morar num apartamento. Eu vou me basear nesses gastos pelos meus gastos. E eu moro no estado de Alabama, é um estado de baixo custo. E já fique ligada aí se você tá indo morar num estado que é alto custo. Então seus gastos provavelmente vão ser maiores do que os meus. Ou não, você pode gastar muito menos do que eu, vai que eu tô gastando muito e eu não sei disso. Não sei, não sei de tudo. Então vamos lá, eu sei dos meus gastos mensais. E o primeiro gasto é o gasto com casa, um teto pra morar. A casa que a gente tem aqui, ela é comprada, ela é financiada. E o financiamento da casa é de 400 dólares. Então você consegue alugar também algo por aí, por 500, 600 dólares pra duas pessoas. Ó, 800 dólares, depende do quão luxuoso você quer morar. Eu sou rica! Ai, isso já não é comigo. Mas em média, por aí, uns 400 dólares é o que a gente gasta com a moradia. E um gasto que vem aí com a moradia são as chamadas utilities. Que seriam, no caso, conta de luz, água... E outra coisinha aí que eu acho que tem, acho que é água e luz, eu não lembro mais o que. Mas, e no verão, a gente já gastou no médio de uns 260 dólares por mês. Mas no verão, a gente já gastou uns 400 dólares aí, porque eu sou paraense, então eu gosto da minha casa, assim, quentinha. Frio não é muito comigo. Então, aí, o gasto fica por uns 400 dólares no inverno pra manter a sua casa quentinha. É isso que a gente costuma gastar no inverno. Um outro gasto que você vai ter, com certeza, que ninguém pode ficar sem, é com comida. Isso mesmo! Foi feito pra comer, boca foi feita pra comer. Eu adoro gastar com comida, então eu gosto de comer bem mesmo. Me preocupo em comer bem, então... Como que eu não meço nessa parte de comida, então pra você comer bem, assim... E é a mesma quantidade que eu, eu como muito. Eu como muito. Mas fica em média de uns 500 dólares por mês. Tem mês que gastar mais, tem mês que gastar menos. Depende do quanto a gente sai pra comer fora. Mas em média fica uns 500 dólares aí pra comprar arroz, feijão, latininho, carne, frango, guloseimas, essas coisas aí. Um outro gasto que você vai ter também é com a nossa amada internet. A gente gasta 65 dólares com a internet, uma internet muito boa. Então, mais um gasto aí por mês. Outro gasto que você vai ter é com o plano de telefone. O meu plano de telefone é uns 50 e poucos dólares. Então, aí põe pra duas pessoas uns 100, 115 dólares por mês. Então, mais um gasto aí na nossa tabelinha de gastos. Outro gasto que você vai ter se você é uma pessoa muito fit igual eu, só que não. Mas a gente paga a mensalidade da academia todo mês porque a gente tenta ser fitness. E é academia. A academia a gente gasta 22 dólares com uma academia muito boa. E bem baratinha aí. Então, 22 dólares uma academia, ó. Maravilhosa. Um outro gasto que você vai ter também é com gasolina e carro. Isso vai depender muito do quanto você usa o carro pra fazer uma estimativa de gasolina. Mas pra encher um tanque aqui, eu acho que leva de uns 30 a 45 dólares. Dependendo do carro que você tiver. E também o seu gasto aí mensal pra pagar o carro. Ou você é rico, você não sabe o que é parcelar um carro. Você vai que você comprou a vista. Você não tem esse gasto aí mensal que é o financiamento do carro, né? Mas eu sou pobre, tem financiamento do carro aí na tabelinha de gastos. E fica em torno de 530 dólares o financiamento do carro. Tem mais o seguro do carro que eu vou botar aqui na tabelinha. Que eu não tô lembrando de cabeça. Mas acho que é uns cento e poucos dólares. Então põe aí na tabelinha de gastos. Pronto! Esses são todos os gastos que você vai ter normalmente. Pra morar aqui nos Estados Unidos. Então, produção. Soma tudo aí. Vamos botar o total aí pra saber qual é o nosso gasto mensal. A produtora sou eu pra quem tá voando aí. Já? Já produção? Pronto! Esse é o gasto que você vai ter pra morar aqui nos Estados Unidos. Muita gente tem essa teoria de que Ah, é muito barato. Eu vou embora do Brasil. Porque lá é tudo mais barato. Tudo mais em conta. Não é assim. Você vai ter muita despesa também. É óbvio que tem suas vantagens de morar aqui. Do que morar no Brasil. Ter mais segurança. Ter mais oportunidades. Pra emprego. Pra comprar, por exemplo, um carro. E essas coisas. Mas você também vai gastar todo mês aí bastante. Pra mim é bastante. Porque gasto, gasto é bastante. E a gente gosta de não gastar nada. A gente queria não gastar nada. Mas a gente precisa viver. E é a vida. Bom, gente. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham tido uma noção aí de quanto é morar aqui nos Estados Unidos. O gasto é relativo. Você pode gastar mais. Pode gastar menos. Aí já não é comigo. É só uma estimativa mesmo. Até o próximo vídeo. Beijos.